Quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pequeno e jogado caro Nem olho pras fotos que cê bota com esse otário Se eis fosse bom era presente no passado É melhor com todas do que mal acompanhado Namora otário, namora chique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas Tô com as delicinhas curtindo na refugada Namora otário, namora chique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas Tô com as delicinhas curtindo nas madrugadas Namora otário, namora chique Quem terminou foi você Achando que eu ia sofrer Vai sonhando Ninguém entende essa vida que eu tô levando Eu tô pequeno e jogado caro Nem olho pras fotos que cê bota com esse otário Se eis fosse bom era presente no passado É melhor com todas do que mal acompanhado Namora otário, namora chique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas Tô com as delicinhas curtindo na refugada Namora otário, namora chique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as blogueirinhas curtindo nas madrugadas Tô com as delicinhas curtindo nas madrugadas Tô com as delicinhas curtindo nas madrugadas Namora otário, namora chique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada Tô com as delicinhas curtindo nas madrugadas Tô com as delicinhas curtindo na refugada Namora otário, namora chique Eu pego todo mundo e não tô sentindo nada